Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, no Hendrick, porque o Hendrick de novo aí no treino tá indo muito bem. Todo dia tem lance aqui, né, do Hendrick no treinamento. Aqui ele e o Rodrigo, os dois tão voando. Aqui o Hendrick muito provavelmente vai ser titular. Olha esse passe ali de calcanhar dele, né? Aqui o Rodrigo Raio também, mano. Joga muita bola. O menino Modric surgindo aqui agora. As categorias de base aqui do Real Madrid. Cara, impressionante. Esse cara não acaba, né, o Modric. Ele não acaba. Enfim, ó, gol do Hendrick aqui também. Fazendo a jogada ali, né, com o Carvajal recebendo o passe. Muito importante aqui. Muito importante pro Real Madrid e o Hendrick até agora, né? Aqui, mais uma vez. Não, uma coisa... O Hendrick é realmente uma máquina de fazer gol. Isso não tem o que falar, né, pessoal? Eu achei engraçado também aqui que o Hendrick meio que tirou uma onda com o Bellingham, né? Que eles foram num evento aí da EA. E aí, olha só. O Bellingham mandou um inglês aqui, né? E aí o Hendrick, quando foi na hora de falar... Quando foi na hora de falar, na vez dele, ó... O Hendrick mandou um espanhol aqui, ó. A reação do Bellingham aqui. Mas o Hendrick tá falando espanhol. E aí, no final, o Hendrick ainda tirou uma onda aqui, ó. Falando pro Bellingham que eles estavam na Espanha. Que era pra ele falar espanhol. E o Bellingham já mora lá na Espanha, já faz o quê? Dois anos, né, pessoal? Mas, enfim... Hoje o Simeone falou sobre... É... Essa partida que vai acontecer entre o Atlético de Madrid E o time do Real Madrid falou sobre Vinícius Júnior e o Hendrick. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Esse corte aqui lá do canal Arena Futebolizando. Bora. ... ao próprio Arda Guller, que substituiu o Mbappé contra o Alavés. Se o Mbappé realmente ficar de fora por três semanas, ele vai perder partidas importantes, como o Clássico contra o Atlético de Madrid, a segunda rodada da Champions League contra o Lille e mais alguns jogos do Campeonato Espanhol, onde o Real está tentando alcançar o líder Barcelona. Ou seja, um vacilo do Real Madrid, o Barcelona toma ainda mais distância. Já o brasileiro Vinícius Júnior tomou mais um cartão amarelo e muitos falaram que ele merecia até a expulsão por conta desse lance onde o Hendrick mete a bola na trave e, na sequência, em uma disputa de bola, Vinícius Júnior acaba pisando no seu adversário. Pelo amor de Deus, não foi nada isso aqui, cara. O Vinícius Júnior, pô, totalmente sem querer aqui, ó. Pô. Sobre esse lance e o lance que Hendrick dá um chute em seu adversário, o técnico... O Hendrick mereceu ser expulso. Vinícius Júnior, não. Diego Simeone foi questionado. Ele respondeu... Olá, que tal, Toni Favra, para o desmarque. Mañana os jogais três pontos, muito importantes embalados, mas não sei se, ainda assim, é inevitável mirar um pouco de reojo ao derbi. Queria perguntar-te... Por duas acções, o Partido da Noche do Madrid, onde Vinícius, que se ria na cara do quarto árbitro, e Hendrick, que suelta um rodillazo sem balão, não foram expulsados. Isso os afeta diretamente. Queria saber a tua opinião. Não, a minha opinião está me fazendo uma pergunta para que eu diga o que você quer que diga, assim que já o dijiste você todo, não faz falta comentar nada mais. Como podemos ver, o técnico não quis... É engraçado, né? O Simeone é mal malandrão também, né? Porque qualquer coisa que ele falasse sobre o Hendrick, sobre o Vinícius Júnior, ia dar polêmica, e repercutir pra caramba. Ele simplesmente foi malandraço aqui, né? Não, você não tem mais o que eu comentar, não. Você já falou tudo o que você podia falar aí, eu não tenho nada para falar sobre esse assunto. Ele é malandrão também, né, cara? É, a Argentina é doida, né? O técnico não quis entrar em polêmica antes do jogo. Afinal, esse clássico já é recheado de confusão. E principalmente em torno de Vinícius Júnior, que já ouviu de tudo e um pouco mais da torcida rival. Chegando até a pendurar um boneco enforcado, simulando o Vini. Eu consigo entender completamente a reclamação de todos pela expulsão de Hendrick. Afinal, sim, por mais que goste do nosso Bob, sim, ele merecia ser expulso. Mas, falar que Vini também deveria? Acho que ele não viu o lance que gerou o cartão amarelo de Vini. Dá uma ligada no lance... Não, 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 não. Caraca, é uma doideira, né? Parece que é realmente uma perseguição com o Vinícius Júnior. Aconteceu, não deu pra entender nada aqui, cara. Espera aí. Talvez tenha ficado alguma dúvida na mente das pessoas que torcem contra o Vinícius Júnior. Vejamos novamente. Ele humilhou o cara, depois ele ficou ali caído, morto, cansadão. Depois ele não fez nada, olhou pra torcida, falou alguma coisa com a torcida. Olha lá, ó. Nem fez nenhum gesto, ele só chamou a torcida. Bom, acho que ficou claro que Vinícius Júnior não falou com o árbitro. E sim que foi o árbitro que foi em sua direção. E simplesmente deu o cartão amarelo por Vinícius reclamar para a torcida. Bom, a regra diz que ele não pode reclamar com o juiz. Não diz nada sobre a torcida. Mas novamente, Vinícius Júnior leva cartão. E as pessoas colocam como se ele fosse culpado. Alguns casos, sim. Mas não foi o que aconteceu dessa vez. Mas e vocês que chegaram até aqui? O que acham? Quem vai ganhar? É isso, pessoal. Realmente, o Vinícius Júnior é muito perseguido lá na Espanha, né, cara? Uma coisa impressionante. Mas, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou aí. Qual que é a sua opinião sobre esse clássico que vai acontecer. Eu estou torcendo, sinceramente. Estou torcendo demais para o Hendrik ser titular. Imagina se o Hendrik mete o hand-trick aí na cabeça simeônica. Ia ser muito engraçado, cara. Ia ser muito legal, mano. Eu ia ficar muito feliz. Ia trazer... Ia fazer uns sete vídeos aí sobre esse assunto, né? Mas, enfim, cara. É isso aí. A gente viu o Hendrik treinando. Está indo muito bem. Está jogando bem demais. E é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. Vou deixar aparecendo para vocês um vídeo lá do meu canal de negócios. Está pensando em criar um canal no YouTube? Dá uma olhadinha aqui no conteúdo que eu estou fazendo lá. E é nóis. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.